Para saudações netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui então para mais uma atualização da loja do Fortnite, portanto temos aqui algumas coisas já que vi que são regressos, temos aqui as esmagadoras de moral, portanto aqui uma picareta que tem este sonzinho assim, disseram-me que o som estava abaixo, espero que agora neste momento esteja um pouco melhor, portanto temos aqui 800 Fibugs, temos o passageiro sobretudo, portanto tem mais um coutureiro, modo 3 folhas, portanto tem mais um modo toqueiro que custa então 1500 Fibugs e é um regresso, este é um regresso, depois temos o Paradoxo com a sua mochila Eterno, portanto também é uma skin assim diferente, não se vê o rosto e realmente é diferente, temos também a visão, uma picareta que tem este son, temos o equilíbrio ok, é este glider assim, asa delta, temos a renda, juntamente aqui com a Sutorina e a renda tem estes personalizáveis que é exatamente este assim mais branco e este assim para o Dark, isto é parte do conjunto Ouroboros e está então de regresso à loja, depois temos o Malcore, esta skin assim uma espécie de Ubito com as asas, portanto uma versão do Diablo, abre-se as asas de vias, parte do conjunto Lute Eterno, 1500 Fibugs, também é um regresso à loja, temos o oi Maligua, esta picareta que é até o olho e a parte do fogo, tem este sonzinho assim, 1200 Fibugs, temos também a Ark, asas de Ark, portanto assim, é uma skin muito parecida a uma que existe no Overwatch, quando ela saiu fizeram esta referência, temos então esta skin para armas e veículos, Angelical, que tem este formato e esta aparência, a virtude é a picareta também deste conjunto Lute Eterno, portanto temos então a picareta que pertence a este conjunto, Moedas da Sorte, está de volta portanto este cofre, o cofre cheio de moedas de ouro que aparece no fim ou no início do arco-íris, temos também o Cautlouse, que está então aqui de regresso também à loja, fico de olho, há perigos por toda a parte, parte do gosto de um sinalizadores por representar nesta temporada, neste capítulo, na temporada 1, 800 Fibugs, tem estilos que é sem e com o gorro, também está nice, temos o Easter Taveste, aquele gesto que é muito característico da dança que apareceu quando houve aquela invasão, tentativa de invasão, aquele evento de invasão área 51, temos também o Flocal, portanto, um estilo lindo de neve para armas e veículos, já fora do assunto de inverno, temos também o Cranjajito, de vez em quando volta à loja, é uma dança diferente, mas bastante animada, temos o Sei Lá, Nem Dieta Me Perguntar, portanto isto está em Brasileira, 200 Fibugs, temos também aqui a Sargenta, Tredo da Sorte, que regressou ontem à loja, temos a líder da equipa Trefo, este causito aqui nos moldes da... aí temos aqui também a mochila, aqui também temos a picareta e o envelopamento, vocês já viram ontem na loja, portanto não vale a pena estar a mostrar, temos também aqui os atacantes prateados e esta skin a caso. Portanto, esta é a loja para o dia 17 de Março de 2020, eu sou o NetWeb, apoio-me então enquanto criador, estão-me a ajudar a mim e ao canal. Fiquem bem, protejam-se a vocês e aos vossos, NetWeb is off.